Gu Gu Datá, Gu Gu Datá Gu Gu Datá? Quem é que está chorando? Não acredito, o pudindinho virou um bebê Gu Gu Datá, Gu Gu Datá Ainda por cima virou um bebê chorão Ai, não acredito Eu vou ter que cuidar de você Mas, Pudindinho Quem foi que fez isso contigo? Não é possível que você Ia virar um bebê chorão do nada Ai, para de chorar Eu não aguento mais Ai, eu acho que ele está com fome Ele não para de passar a mão na barriguinha Eu nem tenho nada para dar para ele O que o bebê come? Será que o bebê come? Já sei Ele pode beber água de barata batida Tem muitos nutrientes Ele está engatinhando Onde você vai? Pelo visto está com fome mesmo Ele está querendo ir até a cozinha Então venha, bebê coringa Me siga Ai, eu não vou te dar coco Vem aqui, dá a mãozinha Ai Você está querendo coco Essa não O Coringa é muito pesado Eu não vou aguentar ele no meu colo Venha, bebezinho Venha Eu te ajudo Ai Ai Que bebê mal criado Ele me deu um tapa Se eu fosse malvada Eu deixaria ele com fome Mas, eu vou preparar uma mamadeira para ele Enquanto ele está lá chorando Olha só Já deixaram coisas de bebê aqui Pudinzinho Você precisa falar Quem foi que fez isso com você? Gugu dadá Gugu dadá Gugu dadá Gugu dadá Gugu dadá Eu não estou entendendo Eu não falo a língua de bebês Bom Como você está com fome Eu vou colocar um pouquinho de água de barata Para você tomar Água de barata tem muitos nutrientes Não Você não pode mexer Ai Vai fazer o maior bagunça Fica aí, bebê Eu não consigo entender nada que você está falando Gugu dadá Gugu dadá Gugu dadá Você não quer uma água de barata Cheia de nutrientes O que você quer? Você quer dormir O que você quer na geladeira? Não tem nada na geladeira Para de chorar Você é um neném muito mal criado E você vai ficar de castigo se você continuar chorando O que você está abrindo a geladeira? Você quer leite? Gugu dadá Gugu dadá Gugu dadá Gugu dadá Tá bom Eu já entendi Que você quer leite Mas água de barata É muito melhor Do que um leitinho Toma Olha só O que eu tenho Para você Todo Aqui Uma chupetinha Você ficou quietinho Se eu soubesse Eu tinha te dado essa chupeta bem antes E por mais que ele queira leite com barata Eu vou dar água com barata mesmo É muito melhor Pronto A babadeira está Porque ele começou a chorar O que? A Duela pegou a sua chupeta Ah Não acredito Duela Me dá aqui essa chupeta Que ela não é sua É do Coringa Você não viu que ele é um bebezinho chorão? A gente tem que dar para ele Olha só A sua babadeira Bem nutritiva E gostosa Sim Você pode beber essa água de barata Ela tem muitos nutrientes Você vai ver só E vai ser muito gostosa Finalmente Eu não sou mais bebê Mas a Arlequina Virou bebê Não acredito nisso Não acredito nisso Arlequina Eu vou dar a chupeta Que a cachorra do Gabriel e da Wendy comeu Toma Toma Essa Arlequina Bebê está muito chorona Eu não sei o que está acontecendo com nós Eu virei bebê Agora a Arlequina virou bebê Isso não pode acontecer com nós Vilões Olha Ela está chorando muito Eu tenho que fazer a mamadeira para ela Talvez se eu fizer a mamadeira de novo Ela volta a virar vilã de novo Igual eu Eu tomei a mamadeira e virei vilão Eu virei Coringa Ela está chorando muito Enquanto eu faço a mamadeira dela Eu vou dar a chupeta para ela Pronto Agora ela está quietinha Do ela não pega a chupeta dela Você ouviu do ela Não pega Agora eu não vou dar essa água coisa nenhuma Bebês não gostam de água Bebês gostam de Ela jogou a chupeta dela em mim Eu vou colocar leite para a Arlequina Não ficar com fome E dormir bastante Para ela não ficar chorando Pronto Arlequina Aqui está a sua mamadeira Ela está prontinha Toma e corta o normal Você tem que voltar ao normal Que bebê chorão Arlequina Nós precisamos voltar ao normal Vai Só falta você E agora o que eu faço com a Arlequina Ela não quer tomar a mamadeira E ela vai ficar chorando na minha cabeça Por muito tempo Arlequina Você tem que tomar essa mamadeira Arlequina Não, não, não Arlequina Se você não tomar O Gabriel e a Wendy vão chegar aqui E você vai ainda estar como o bebê E eles vão rir de nós Então toma a mamadeira Eu não sei o que você está falando Você está falando Ai, para de chorar O que é isso? Ai A bebê caiu Não acredito nisso Essa bebê chorou na Arlequina A bebê Arlequina acabou de cair Ela está chorando mais do que ela estava chorando antes O Gabriel e a Wendy estão para chegar A Arlequina ainda não voltou ao normal Pessoal, vocês não vão acreditar A Arlequina fez totô Totô? Não Cocô Totô é quem fala em bebezes Agora, quem que vai tirar a sua fralda, Arlequina? Não, 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 não Não quero tirar essa fralda Pessoal, eu não quero tirar a fralda da Arlequina Ela está fedendo muito E ela vai fazer cocô e xixi em mim Ai, olha que fedor A Arlequina não faz xixi e nem cocô em mim Ai, ai, ai Ai, não, agora eu estou tudo molhado Ai, eu não estou aguentando Eu acho que eu vou desmaiar Está muito fedido, eu vou desmaiar Ai, calma Calma, você tem que tirar Calma, Coringa Você não pode ter nojo disso Pronta, pronta Aqui está a fralda suja Eu vou jogar aqui no quarto da Wendy do Gabriel mesmo Que saudade De uma mamadeira De chupeta Você aí, você tem saudade de ser um bebezinho? Uma criancinha chorona Eu tenho Ai, tão legal ser criança, bebê Ué, pode entender o que você está fazendo aqui no chão? Nada, nada não E o que é essa chupeta e essa mamadeira na sua mão? Isso aqui? É Então, é que eu estava pensando Eu estava pensando em armar um plano contra a Arlequina Um plano contra mim? Como assim um plano contra mim? Brincadeira, seu vovô, né? É contra a Wendy Plano contra a Wendy Ah, entendi E o que você quer fazer com ela? Então, eu estava pensando aqui Ah, nós podíamos fazer ela virar um bebê chorão Nós viramos também um bebê chorão E foi muito ruim, não foi? Então, esse vai ser o castigo pra ela Tá, mas por que que nós iríamos fazer isso? Ela nem fez nada pra gente Arlequina, olha a minha cara Eu sou um vilão Você, eu já não sei Mas eu sou um vilão super forte E respeitado pelos outros vilões Então, eu vou me ligar dela E você vai me ajudar Porque você é minha namorada, Arlequina Como assim você não sabe se eu sou uma vilã? Mas é claro que eu sou uma vilã A mais temida A mais perigosa A que sai eliminando tudo e todos pela frente Ai, você me deixa tão brava quando duvida de mim Então, peraí Então você vai me ajudar? Isso significa que é um sim? Ou não? Não? Não, isso não significa nada Só significa que eu estou muito, muito, muito brava Ah, Arlequina, você vai ter que me ajudar É o seguinte, a Wendy já está prestes a chegar E nós vamos ter que fazer ela virar um bebê Eu não quero fazer ela virar um bebê E sabe o que eu poderia fazer? Eu poderia me juntar com ela E fazer você virar um bebê Seria muito melhor O que você acha? Então, eu vou fazer você virar um bebê Um, dois, três e... Bebê chorão! Bebê chorão! Bebê chorão! Pronto, Arlequina virou um bebê chorão Isso é por você não me acompanhar nas minhas aventuras, Arlequina Chora, bebezinho, chora! Eu vou te dar uma chupeta Tenho aqui um mamazinho pra você Ou uma chupeta Um mamazinho é só depois Porque quando você for dormir Eu te dou um mamazinho Toma, toma essa chupeta, Arlequina Pronto, vem aqui, vem criança, vem Você tem que ir no banheiro fazer um cocô Porque eu não vou trocar essa sua fralda Você tá achando que eu vou trocar a sua fralda? Você tá enganada! Vem logo! Vem aqui! Sai do ela! Sai do ela! Vai pra lá! Vem! Vem! Vem engatinhando! Vem! Pronto, Arlequina! Sobe as escadas engatinhando! Boa, bebê! Eu não vou te pegar, você é muito pesado Pesadíssima! Arlequina! Você para de chorar que eu não aguento mais! Vai brincar com os brinquedos da duela! Ai, que coisa chata! Vai ficar chorando um monte! Chorando, chorando, chorando Ah, essa menina ainda é muito mal educada! Vem, Arlequina! Eu vou te dar comida pra você! Vem, vem, vem! Vem, Arlequina! Eu não vou te pegar! Vem, gatinha! Não, 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 não! Vem! Pronto, Arlequina está deitada! Ela me deu muito trabalho! Eu já estou quase arrependido de ter deixado ela virar um bebê chorão! Mas... Ai, que isso? Arlequina! Ah, não! Você fez cocô! Eu vou ter que trocar a fralda! Você ainda nem comeu! Toma! Toma! Esse é seu mamá! Mamazinha, agora come! Eu não vou trocar essa fralda, não! Você vai ficar agora assim, fedida! Pronto! Agora eu vou esperar a Wendy chegar pra me ajudar a trocar a Arlequina! Eu não vou trocar ela! Já mamou tudo? Não! Ah, então você vai ficar sem comida! Pronto! Agora já coloquei a Arlequina pra dormir! Ai, agora eu vou descansar! O quê? Parece que tem outro bebê aqui na casa! Outro bebê chorão! Oh, não! Eu não acredito nisso! O que está chorando aqui? O quê? Wendy? Você está aqui! Você virou um bebê chorão também! Pessoal, eu não acredito! O Wendy virou um bebê chorão! Além da Arlequina virar um bebê chorão, Wendy também! Wendy, você não fez cocô não, né? Está cheirando muito fedido! Eu não vou trocar a sua fralda! Você já está com o mamazinho e a chupeta! É bom que você não precisa de ninguém pra te cuidar, né? Chama o Gabriel! Chama o Gabriel pra cuidar de você! Eu não vou cuidar! Ah, você já está sabendo andar direitinho, né? Ah! 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 Eu não vou cuidar de você! Tchau! Vai brincar aí com a sua cachorrinha, tá bom? Ah! Ah! Eu não acredito nisso! Vou ter que cuidar da Wendy bebê chorão também! Ah! Wendy! Wendy, para de chorar! Eu vou cuidar de você! Mas vem, dá a mão! Vem, dá a mão! E agora, você... Você... Uma mamadeira! Uma mamadeira! Que aí você vai... Ah! Ah! Ah, não acredito nisso! Ela está fazendo... Pirraça! Vem, Wendy! Vem, 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 vem! Não, não vou te pegar! Ah! Cucu de tal! Cucu de tal! Ah, não! Você fez cocô na fralda? Eu vou ter que te trocar, então! Ah, não! Pessoal, vou ter que trocar a Wendy! Ah, não! Pronto, pessoal! Eu já tirei a fralda! Ah, tá muito fedida! Bebê chorão, você pode parar! Agora você tem que virar a Wendy! Como que você virou um bebê chorão? Eu não faço a mínima ideia! Não fui eu que te transformei! Você tá ficando doida! Não, toma um mamazinho aí e... Nossa, esse bebê chorão tá muito chato! Pessoal, eu não sei o que aconteceu, mas a Wendy também virou um bebê chorão! E agora? Eu vou fugir dela e eu vou deixar ela sozinha! Eu não sei aonde a Arlequina foi parar! Vamos cuidar! Eu não vou cuidar mais de você! Que barulho de choro é esse? Está vindo lá de fora! Eu vou ver o que é! Coringa! Pudinzinho, por que você está chorando? O gudadá, o gudadá, toma! Esta não! Parece que o pudinzinho virou um bebê chorão! Quem faria isso com você, pudinzinho? Gugudadá! Eu? Eu fiz isso com você? Eu não me lembro! Só se eu estou ficando sonâmbula pra ter feito isso com você! Você quer entrar no carro? Quer dar uma bolsa de carro? Então, vem! Eu vou abrir aqui pra você! Entra, Coringa! Por que você não para de chorar? Já está aberto! Eu não aguento você no colo! Nem adianta! Você vai ter que ir engatinhando! Isso! Olha só como você é inteligente! Pudinzinho, você sabe que você não pode dirigir! Bebê chorão, não dirige! Cucu dadá! Por que é que você não para de chorar? Você já está brincando no carro! Agora chega de chorar! Você está com fome? O que você quer então? Você quer dormir! É hora da soneca! Então, vamos dormir! É só você deitar aí! Deita sua cabecinha! É muito difícil cuidar de um bebê chorão que nem o pudinzinho! Por que não? Ah! Você quer ficar aqui no carro! Cucu dadá! Cucu dadá! Ah! Então, já sei! Vamos dar uma volta de carro pra você conseguir dormir! Então, você não pode ficar aí! Eu é que tenho que dirigir! Eu vou te arrumar! Não adianta você chorar! Você quer tirar uma soneca! Então, eu vou ter que dirigir pra você poder tirar uma soneca no carro! Cucu dadá! Cucu dadá! Cucu dadá! Pronto! Finalmente! O Coringa Bebê Chorão dormiu! Agora que ele está nessa soneca dele, eu não posso parar de dar uma voltinha no carro! Porque se eu parar, com certeza ele vai acordar e vai ficar chorando! Ó! Ele já está chorando! Ai, que bebê mal criado! Ai! O que você quer? Eu estou dirigindo! Cucu dadá! Ai, eu nem parei o carro e mesmo assim ele está reclamando! E eu não acredito que esse pudimzinho está fazendo eu fazer papinha pra ele! Ele nem é mais bebê de verdade! Ele fica virando um bebê chorão! E aí eu é que tenho que pagar o pato! Ai, eu nem gosto de ficar fazendo comida! Ainda mais de bebê! Que tem que fazer tudo malinho! Porque eles não conseguem morder! Ai, eu estou tão curiosa! Espero que esteja bom! Vou colocar aqui pro pudimzinho comer! Espero que fique bom! Com certeza vai ficar bom! Fui eu que fiz! Então olha aí, seu menino! Come logo! Ah, não! Eu não vou dar na sua boca! Pode comer aqui! Esse bebê é muito folgado! Quer que eu dê na boca dele! Olha o aviãozinho! Aqui, aqui! Como assim? Você não gostou? Ai, que menininho mentiroso! Está uma delícia! Come! Come logo! Ai, come logo! Come, come, come! Come logo! Come logo! Eu não acredito que você cuspiu em mim! Hoje eu estou forrinhosa! Que você cuspiu essa baba de neném em mim! Não vou fazer, mas tem uma papinha pra você comer! Para de choro! O Coringa Bebê Chorão é mais chato do que o Coringa adulto! Já sei! Eu vou ir fazer as unhas! Tchau! Fica aí, Bebê Chorão! Depois eu volto aqui! Pronto! Eu já fiz as minhas unhas! E agora finalmente estou renovada para cuidar daquele bebê! Que estranho! Está tudo muito quieto! Onde é que esse bebê se meteu? Eu estou escutando ele chorar! E ele não está aqui na cozinha! Eu deixei ele aqui, sentado nessa cadeira! Ele nem terminou de comer a papinha! Bebê Chorão! Coringa, onde é que você está? Parece que está vindo do banheiro! Eu estou vendo umas perninhas ali! Coringa, cadê você? Eu não estou conseguindo te encontrar! Bebê Chorão! Achou! Então você está querendo brincar de esconde-esconde? Cougu! Eu achei você! Que tal você sair daí e vir tirar uma sonequinha? Não acredito que você entalou aí Agora você não consegue sair A gente pode te dar uma função Pra você diminuir o que você acha Então me dá a mão Eu te pulo Cuidado, o que você vai fazer com isso? Não, bebê, não Não faça isso Bebê, não pense em fazer isso Não, não faça isso Não acredito que você me mudou Você é um bebê muito mal criado E só por isso você vai ficar aí preso Eu não vou mais te ajudar Agora que eu já deixei o pudimzinho ali Eu vou tirar uma soneca Então esse foi o vídeo pessoal Vocês viram como dá trabalho cuidar de uma criança Coloquem aqui nos comentários Eu quero estar muito bom Eu quero, eu quero, eu quero Não, não, filha da Arlequina Para de ser mal educada Isso aqui é um presente pra mim Não é pra você Não, é pra mim Calma, calma, calma Eu que dou chocolate Eu tive uma ideia Filha da Arlequina Isso aqui pode ser Alguma invenção de algum vilão malvado Ele pode estar cheio de feitiços Claro que não Claro que sim Ele pode me tornar um ratinho Um coelho, não sei Isso aqui pode te transformar em um inseto Um animal Não come E nem eu vou comer isso aqui Eu vou guardar pra você não mexer Eu vou guardar no lugar quanto ó Não, 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 pode deixar aí Eu não mexo Para de ser mal criado Eu não vou confiar em você Você é uma vilãzinha bem falsa, mentirosa Ele vai ver Eu vou arrumar um jeito de achar aquela caixa de bombom Eu vou comer tudo Sozinha Aonde eu posso esconder essa caixinha de chocolate? Para a filha da Arlequina Ou minha filha Não pegar isso aqui Porque ela é bem gulosa Ela vai querer comer tudo isso aqui Isso aqui pode ser perigoso Os vilões estão tentando pegar Eu e a Arlequina Então, isso aqui eu vou deixar no forno E vou acender o forno E vou queimar Porque o vilão que está querendo pegar eu e a Arlequina Pode querer pegar a minha filha também Pronto Agora eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer E vou deixar esse chocolate aqui Espero que a Lúcia, nossa filha Não pegue isso aqui Será que está em um lugar muito alto? Eu quero muito achar aquele bombom O meu pai tem que esconder, né? Todas as coisas que eu quero, esconde Ele nunca deixa eu comer Ele está em um lugar muito alto Agora eu não consigo alcançar Ai, e agora? Nossa, que cheirinho de queimado, né? Nossa Ah, vamos ver o que o meu pai está fazendo no forno Ah, olha o que eu achei A caixa de bombom Agora eu vou comer tudo escondido e sozinha Vou comer um bombonzinho Que delícia Filha da Arlequina O que você está fazendo aqui? Por que você está comendo tudo? Esse chocolate Você acha que eu não guio? Por que você fez isso? Agora você vai ser enfetizada Ai, você é muito teimosa Você é teimosa igual a sua mãe Isso aqui eu deveria jogar ela no lixo Não, mas eu estou bem aqui, ó Estou bem viva Ai, eu acho que tem alguma coisa Ai, está meio estranha Eu te falei, não é para você não comer E agora? Não Ai, o que vai acontecer com ela? Ah, não Ela virou um bebê chorão O que você quer? Eu falei para você Você de uma criancinha virou um bebê chorão Wendy, me ajuda Wendy, me ajuda Wendy, me ajuda Que choradeira é essa? Você tem que me ajudar, Wendy Você não vai acreditar A filha da Arlequina virou uma bebê chorão Sim, eu não sei o que está acontecendo com nós vilões Estamos todos virando bebê chorões Você vai ter que me ajudar a cuidar dela Olha, ela está realmente um bebê chorão Ela não consegue nem andar e só sabe chorar Coringa Coringa, você já deu uma madeira para ela E uma chupeta, brinquedos, coisas que bebês gostam Ela acabou de comer um chocolate É claro que ela não está com fome Eu acho melhor fazer ela dormir para parar de chorar Foi esse chocolate que transformou ela em uma bebê chorão? Sim, foi Eu não sei Algum vilão tramou isso contra mim Agora eu vou ter que ficar cuidando dela de novo Como bebê chorão Ela dá muito trabalho O que foi que você aprontou? Por que que agora todos os vilões estão virando bebê? Eu não sei Olha, ela não para de chorar Precisamos levar ela para o sofá Ou fazer o mamar Vamos fazer o mamar Vamos fazer o mamar Faz o mamar para ela Vai, Wendy Tá bom Onde é que está a mamadeira? Aqui está Aqui está a mamadeira Isso, faça a mamadeira antes que ela fique chorando muito Vai que ela vai ficar rouca de tanto chorar, Wendy Mas eu não sei fazer mamadeira de vilões O que que tem que pôr aqui dentro? Põe um pouco de barata Um pouco de cauda de rato Um pouquinho de cauda de rato É, pouquinho Não, bebês não gostam disso Eu vou dar um pouco de vitamina de banana Eu acho que ela vai gostar Pronto, está pronto Agora vamos dar para minha filhinha parar de chorar Espera aí Wendy, você está escutando choro? Não De repente está tudo em silêncio Que legal, ela parou de chorar Ela deve ter dormido sozinha Filha da Arlequina Lucy, onde você está? Cadê ela? Coringa, ela estava aqui agora mesmo E agora ela sumiu Wendy, você é uma péssima ajudante Você é uma péssima babá Não contratem a Wendy de babá Porque ela não sabe cuidar de bebê chorão Olha o que você fez Eu nem fui contratada Eu só vim aqui para te ajudar E enquanto eu estava fazendo mamar Você que devia estar de olho nela Por isso Você é uma péssima babá Agora procure a minha filha Que eu... Você tem que me ajudar a achar ela agora Ai, você é muito folgado Mas eu vou te ajudar Vem, vem rápido Ela não deve ter ido longe Ela é um bebê Bebês nem andam Ah, ela deve estar dirigindo o carro Você foi ver ela fora Não, eu acho que ela está aqui Procura nos lugares que você acha que ela está E eu vou procurar nos lugares que eu acho que ela está, tá bom? Tá bom, tá bom Eu acho que ela está atrás do sofá Atrás do sofá, Coringa Atrás do sofá não tem nada aí, ô bobona Não mesmo, mas eu estou escutando um chorinho Você está escutando também? Você está escutando coisa demais Eu acho que foi você que tramou Que tramou comigo Foi você que deu aquele chocolate pra ela Mas é claro que não, Coringa Como é que eu ia dar o chocolate pra ela Se eu estava lá no quarto? Ah, sim Eu não posso confiar em você Você é uma humana desprezível Eu não acredito que você está falando isso de mim E eu estava ainda tentando te ajudar Olha, ela não está aqui Ela não está nessa sala Você deve estar mentindo pra mim Ela não está aqui Olha, atrás Você está vendo ela aqui? Você está vendo ela aqui? Não, mas eu estou vendo ela chorando, Coringa Eu acho que eu vou desmaiar Porque eu preciso da minha filha Se a Arlequina descobrir que eu perdi a nossa filha Ela vai me matar Fica tranquilo, Coringa A gente vai encontrar ela Eu acho que ela está atrás do sofá Vem, vem me sair Atrás do sofá? De novo Eu já olhei A gente já viu que ela não estava aí Mas você não procurou no lugar certo É aqui que ela está Ela não está aqui Viu? A gente... Ela está aqui Olha aqui O que você está fazendo aí? Bebê chorão Venha Pega ela, Coringa Rápido Antes que ela fuja Eu vou deixar ela ir pra ver se ela aprende a nunca mais fugir de mim Eu peguei a bebê chorão Agora nós vamos ter que dar comidinha pra ela Pronto Eu tenho que jogar ela assim mesmo Porque ela desobedeceu a mim Não é assim que trata o bebê, Coringa Eu vou dar mamar Aprende a dar o mamazinho igual o Coringa Olha Toma, é assim É assim que dá o mamar Toma Não é assim, Coringa É assim que dá o mamar pra ela Você está molhando ela inteira Ah, não é assim que dá o mamar? Não Deixa que eu dou o mamar pra ela É assim, Coringa Você dá Você vai tomar o mamar assim, menina Fica quieta Toma Ela não quer mamar A gente acabou de fazer o mamar pra ela E ela não sabe que ela não mamar Esse bebê chorão é muito Faz o seguinte Não dá esse mamar Vamos deixar ela com fome Dá uma chupeta e faz ela dormir, Wendy Onde é que tem uma chupeta aqui? Eu acho que tem lá em cima Vai lá buscar Corre, corre Eu estou indo Eu estou indo Você fica me apressando Não, a gente vai dar essa chupeta, Wendy Aqui Tem uma chupeta azul Vamos dar essa chupeta pra ela Dá pra ela, dá pra ela Toma, bebê chorão Para de chorar Toma uma chupetinha Aqui Pronto Agora ela vai parar de chorar Nós cuidamos muito bem de um bebê chorar Bate aqui, Wendy Você errou Nós somos uma ótima dupla Eu gostei Agora ela está quietinha Dormindo Nós conseguimos fazer ela dormir Pessoal, foi muito difícil cuidar desse bebê chorão Espero que a Arlequina chegue logo Pra me ajudar a cuidar desse bebê chorão E a Arlequina não precisa descobrir que a gente perdeu a filha dela por um tempinho, né? Então coloquem nos comentários se vocês acharam que nós fomos ótimos babás E você já deixou o seu like aqui embaixo? Se você ainda não deixou, corre deixar para não virar um bebê chorão E coloquem nos comentários quem vocês acham que deixou aquela caixa de bombom Pra transformar a Lucy em uma bebê chorão Eu vou me vingar daquela bandinha Eu já estou cansada dessa família adãos estar aqui Não vejo a hora deles irem embora para sempre Então eu tenho essa aranha viva Que com certeza vai chamar a atenção da bandinha E aqui eu tenho uma poção E vai transformar a bandinha numa bebê chorona E com certeza o Gabriel não vai aguentar E vai mandar ela embora para sempre Então eu vou aplicar aqui Finalmente! Agora eu só preciso deixar essa aranha num lugar estratégico Mas eu preciso ir bem devagar Ninguém pode me ver que eu estou aqui Ei! Não é para contar para ninguém, hein? Aqui! Eu vou deixar bem aqui Não! Não! Cachorra! Não é para você pegar Senão a bandinha não vai ver Você não pode comer Você que vai virar um cachorro chorão Você não pode virar uma cachorra chorona Fique bem aí! Não! Eu vou ter que levar essa cachorra lá para dentro Ai! Você me dá muito trabalho, hein? Com certeza a bandinha vai ver essa aranha Deixa eu me esconder Eu vou esconder essa cachorra E eu vou ficar vigiando tudo O meu plano dar certo Eu já estou entediada dessa casa Não tem nada para fazer aqui Eu estou com fome E não tem nenhum animal para eu comer Eu gosto da minha casa Lá tem muitas baratas e ratos E olha só essa claridade Eu prefiro muito quando o dia está nublado Quando está chovendo E de noite com trovoadas São os melhores dias Aqui está sempre claro Eu já estou me sentindo tão triste Olha! Uma aranha viva! Finalmente! Eu vou matá-la E assim eu poderei comer Eu sinto tanta falta da minha casa Lá eu poderia comer tantas aranhas todos os dias E ainda teria o feioso Para eu poder perturbar Essa aranha Ela está com um gosto muito estranho Está com um gosto de aranha velha Com certeza Essa aranha é muito velha Não acredito que eu tive coragem de comer isso Vou continuar com fome Até os meus pais aparecerem Eu estou me sentindo muito tonta Com certeza essa aranha tinha alguma coisa Não é possível que ela era só velha E agora eu estou assim Cadê? Eu preciso de alguém aqui perto Para me ajudar Eu não estou aguentando Eu não vou conseguir chegar até o banheiro Mamãe, por favor Mamãe, me ajuda O quê? Parece que eu ouvi alguém caindo Arlequina, Coringa, vocês estão aqui? Ah, espero que a Wanda não esteja aqui de novo Pera aí Parece que eu ouvi alguém caído ali Quem é que está aqui caído? O quê? A Wanda Adams, ela desmaiou Eu vou ajudar ela Pessoal, a Wanda Adams está desmaiada Eu preciso acordar ela A mortícia, a mãe dela vai achar que fui eu que fiz isso Mas não fui Alô, Wanda? Wanda? O que aconteceu? Você está chorando por quê? O quê? Ah, não Essa de novo não A Wanda virou um bebê chorão A última vez foi a Arlequina e o Coringa Agora é a Wanda Eu não sei cuidar de bebês Ainda mais de uns bebês estranhos Igual a Wanda e a família dela Eu preciso chamar a mortícia Você sabe onde está a sua mãe, Wanda? Gugu Dadá, Gugu Dadá Ah, eu não acredito nisso Quem que fez isso com você? O que é isso? Gugu Dadá Vem aqui, Wanda Já sei, pessoal Eu vou dar uma chupeta Para a Wanda Para ela parar de chorar Wanda, onde você vai? Está aqui uma chupeta Espera, eu vou pegar a chupeta rosa Toma, Wanda Uma chupeta rosa O que você não quer? O que você quer então, Wanda? O que é isso? É um machado? Machado Eu não tenho machado, Wanda Eu só tenho um martelo aqui Mas eu não posso dar um martelo Para uma bebê Ai, ela está Espera Mas ela não é um bebê normal Eu vou dar para ela Para ver se ela se acalma Pronto, Wanda Está aqui Tem um martelo aqui Pode ser esse? O que? Você quer uma bebê? Uma boneca? Ah, eu acho que eu tenho boneca aqui Pode ser essa aqui, Wanda Duela Não é seu, duela Não, não, duela Não é seu É da Wanda Duela A Wanda vai chorar Você não pode ficar com ela O que você vai fazer com essa bebê? Não, Wanda Não pode fazer isso Não, não, não Me devolve Não pode fazer isso com o bebê Você vai estragar É sua boneca nova Pessoal, eu vim no banheiro fugir um pouco da Wanda Adams Ela está me cansando muito Eu não aguento mais ter que cuidar dela Espero que a Mortícia chegue o mais rápido possível Deixa eu ver na onde ela está agora Espero que ela não esteja fazendo bagunça E espero que ela tenha parado de chorar também Porque ela chora demais Eu não aguento mais Pessoal, vocês não vão acreditar no que eu estou vendo agora Olha lá Eu não sei se vocês conseguem ver Mas a Wanda está com velas E o bebê no meio das velas E ela está fazendo alguma coisa com a bebê O que será que ela está fazendo, pessoal? Eu estou começando a ficar com medo da Wanda Será que ela está fazendo algum ritual secreto? Eu vou ter que acabar com aquilo Espero que a Wanda não faça nada de mal comigo Wanda, o que você está fazendo? O que é isso, Wanda? Você tirou o olho da bebê que você estava brincando Não acredito nisso E essas velas onde você amou tem uma caveira do seu lado Não Pessoal, a Wanda está muito estranha Eu tenho que acabar com isso Wanda, você não pode fazer isso aqui na minha casa A minha casa vai ficar igual a sua Cheio de assombrações Ai, Wanda, isso machuca Isso é um martelo Isso me machuca muito Não faz isso Eu vou te colocar de castigo Ai, não Wanda, não faça isso Eu vou te colocar de castigo Você tirou o olho dessa caveira Pessoal, vocês estão vendo A Wanda, ela é muito assustadora Ela é muito diferente de todos os outros vilões e pessoas Ela não é nada normal Com a família dela toda estranha Eu tenho que acabar com isso Pessoal, eu já sei o que eu vou fazer Pra acabar com isso Eu vou atrás da Arlequina Porque eu vi a Arlequina mexendo em alguma aranha Talvez a Arlequina colocou poção na aranha Pra transformar a Wanda em um bebê chorão A Arlequina tem que acabar com isso A culpada disso tudo foi a Arlequina Agora eu vou atrás da Arlequina Ai, olha a Wanda, ela tá muito estranha Eu tenho que acabar com isso Que eu tô ficando com muito medo Se vocês estão com medo Deixa o like e comenta aqui embaixo Arlequina, onde você tá? Eu sei que foi você que fez isso Só pode ser você Você e o Coringa odeiam a família Adams Pera aí Tem um pé ali Será que é da Arlequina? Pessoal, vocês acham que esse pé aqui é da Arlequina? Eu vou fazer cosquinha pra ver se é ela Gabriel, por que você fez isso? Eu estou brincando de esconde-esconde Você não tá brincando de esconde-esconde nada Eu sei que foi você que transformou a Vandinha Adams em um bebê chorão Você não tem nenhuma prova contra mim Então eu não vou falar em nada Vem aqui ver o que você fez A Wanda tá fazendo um ritual estranho Vem, corre! Um ritual estranho? Eu vou ver, eu vou ver Onde é que ela está? Me mostre! Olha o que ela... O que? A Wanda não tá mais aqui Uau! Que ritual sinistro! Mas onde está a Vandinha, Gabriel? Eu não sei, ela sumiu Mas olha esse ritual A bebê está aqui no meio Tem um olho, um martelo, uma seringa e uma caveira Eu acho que aquele olho é dessa caveira aqui Você viu o que você fez? Eu vi, é um ritual bem esquisito Será que ela está fazendo algo contra mim? Eu espero que não Agora dizem, bucha Me fala onde é que está a Vandinha Eu não sei, ela fugiu Mas agora, pessoal A gente vai descobrindo onde está a Vandinha Pra Arlequina desfazer o que ela fez Foi você, né? Confessa, Arlequina É claro que foi E era pra você ter expulsado ela daqui Mandado ela embora Então, já que ela sumiu Eu não preciso me preocupar Graças a você, ela fez um ritual Agora, pessoal A gente vai buscar a Vandinha E desfazer o que a Arlequina fez Oh, Vandinha Eu virei um bebê chorão Vandinha Irmã, onde você está? Peiúso Eu também virei um bebê chorão Eu acho que é tudo culpa da Arlequina E se é culpa da Arlequina É culpa sua também Porque você foi trabalhar com ela Vandinha, já que nós viramos um bebê chorões Vamos pintar as paredes da casa do Witte e do Gabriel Bem pensado Eu vou fazer várias aranhas sinistras Olha só Quanta coisa tem aqui Deus, sai do ela Não é seu Ai, feia É meu esse daqui E eu vou brincar sozinha com isso tudo Você não tem pra você Não, não Não, não, Vandinha Nós temos que compartilhar Por favor, me dê aqui, Vandinha Ai, eu não quero ser bebê chorando com você Você é muito egoísta, Vandinha Por favor, compartilha as suas coisas Eu posso pintar junto com você Não, feiúso Eu sou a mais velha Então só eu posso desenhar Arlequina vai ficar muito bravo O Ringo, o Angel, o Gabriel Ainda bem que nós não ligamos, não é mesmo? Eu não estou nem a... Ai, eu também não Eu sou uma violã Agora deixa eu desenhar Eu também quero desenhar, Vandinha Eu vou desenhar O que eu posso desenhar? Uma abóbora Uma abóbora Você gosta de abóbora? Eu gosto de abóbora Eu vou desenhar você Olha só o seu cabeção Ai, que feioso Ah, não Esse não é meu cabeção Você que tem uma cabeça gigante Você não é espertão Por isso que você tem uma cabeça gigante Eu não Tem sim, você tem uma cabeçona E aí você tem uma bochechona Assim A Vandinha vai ver só Ela está brincando comigo Falando que eu sou cabeçudo Eu vou pegar esse martelo E dar na cabeça grande dela Feioso Eu vou pegar esse martelo E vou dar na sua cabeça Eu não gosto de ser bebê chorão com você E eu não gosto de você Você é um irmão muito chato Vandinha, sabe o que eu vou fazer agora? O que, feioso? Eu não quero saber o que você vai fazer Então toma Eu vou brincar com as minhas bombas Você não pode ir junto Eu sou a sua irmã mais velha Então você não manda em mim Eu vou pegar as suas bombas todas primeiro Não vai não Eu vou pegar primeiro Cadê minhas bombas? Minhas bombas Eu consegui as minhas bombas Agora Toma, Vandinha Um é pra você E um é pra mim Elas estão ligadas, Vandinhas Vai explodir a qualquer momento Pega, pega Peguei Eu não tenho medo de uma bombinha Vai explodir E essa não Vandinha O seu rosto está cheio de fumaça Ei, o seu também está Seu cabelo também está todo espetalhado Eu não acredito nisso É sério? O que? O meu cabelo também está muito pra cima E eu estou cheio de fumaça também Eu nunca me senti tão suja Nós estamos muito feios, Vandinhas Nós temos que nos trocar Antes que alguém chegue aqui E vai ver que a gente quase explodiu a casa Eu não quero me trocar Eu estou com fome Quero comer alguma coisa Eu já sei lá onde tem Uma mamadeira especial A mamadeira da família Adam E onde é que ela está? Tá, deixa o sofá Eu vou lá Eu vou pegar primeiro Porque eu falei que estava com fome primeiro Vem aqui, vem aqui Não, não, não Eu não vou Eu vou pegar a minha mamadeira primeiro Ela é muito boa Parece que é sangue de vampiro Eu vou lá Eu achei Primeiro eu vou ficar com ela só pra mim Bem escondida aqui E não vou dividir com o feioso Vandinha, eu não achei a mamadeira Onde? Você está com a mamadeira, Vandinha? Eu não estou com nada Me dá ela, me dá ela Não, feioso Me dá ela Me dá ela Por favor, Vandinha Ai Vai quebrar, feioso Ai, me dá ela, Vandinha E vou te dar uma mordida Ai Ai Vandinha, você me machucou Vandinha, você vai ver só Você não me deu a mamadeira, não é mesmo? Você vai ver Você acha que eu sou bonzinho? Eu não sou nada bonzinho Eu vou pegar essa tesoura E você vai ver o que eu vou fazer Ai O feioso é um chatonildo Enquanto ele fica lá falando sozinho Eu vou assistir o canal da Wendy Gabriel Games Que é muito divertido E se vocês ainda não assistiram O link está aqui na descrição do vídeo E nos comentários Agora, vou aproveitar que a minha irmãzinha Vandinha Está assistindo o Wendy Gabriel Games E vou cortar o cabelo dela Então, se vocês querem que eu corte o cabelo da minha irmã Deixa o like Agora, é a hora Olha, o cabelo dela está até para cima Está muito fácil de cortar Hum Eu vou cortar, eu vou cortar, eu vou cortar, eu vou cortar Aqui Pronto Ai, não cortou Não acredito nisso Pronto, cortou, 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 cortou Cortou, cortou, cortou Feioso O que foi que você fez? Eu cortei o seu cabelo Você é muito tontinha Eu não acredito que você cortou o meu cabelo Perfeito Você não quis me dar a mamadeira Sua egoísta Agora, eu vou embora Tchau, sua chata Eu vou cortar o seu cabelo também Vem aqui Wendy, você já viu como que está? Lá a nossa sala está toda desenhada Parece que o Feioso e a Vandinha Adam viraram bebês chorões e acabaram com a nossa casa Está até com cheiro de fumaça Parece que explodiram as dinamites do Feioso Eu vi, Gabriel E a gente precisa deter esses dois bebês chorões que são terríveis Onde já se viu desenhar na nossa parede e explodir a nossa sala Quem será que fez eles virarem bebês chorões? Arlequino e o Coringa devem estar por trás disso Vocês sabem que eles não gostam do Feioso e da Vanda, da família toda deles É isso aí Então, pessoal, já coloquem aqui nos comentários quem é que fez isso com a Vanda e o Feioso Para a gente descobrir todinho Eu e o Gabriel estamos de olho em tudo que vocês comentam aqui embaixo Isso aí Pessoal, a gente também está com o canal de games e estamos postando vídeos novos toda semana Então não perca tempo e já se inscreva lá e assista o vídeo que está aqui na tela final Nossa, olha só que legal Isso aqui é muito interessante Isso não tinha lá na minha casa nem quando eu era criancinha E parece ser coisa de criança Será que eu posso tomar um pouquinho? Ah, não, não, não O quê? Tracolau, não pega nessa mamadeira Não Ai, eu não consegui, Tracolau Não era para você pegar essa mamadeira Ué, por que não? Agora já é tarde demais Eu já peguei Agora você vai se transformar em uma bebê chorona Não Ai, tem alguma coisa estranha acontecendo Ah, essa não Ah, não Eu acho que eu virei uma bebê chorona Coringa, você está me ouvindo? Agora eu não consigo te entender, Dracolau Pra mim você só está falando Gugudadá 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 Ah, não Mais um bebê que eu tenho que cuidar Será que isso foi obra da família Adams? Ai, eu vou ter que cuidar dela? Quer saber o seguinte? Ô, Tracolau Eu vou te deixar sozinha Eu não vou cuidar de você Tchau Gugudadá 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 Tchau, sua bebê chorona Chora bastante aí sozinha Eu falei pra você não pegar aquela mamadeira sua teimosa Gugudadá 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 Ai, Gugudadá Gugudadá O Coringa não está entendendo nada do que eu estou falando E já faz muito tempo que eu sou adulta Eu não sei mais como é ser uma bebê E eu não sei nem me cuidar sozinha aqui nessa casa Tudo que eu quero fazer é chorar igual uma bebezinha E essa cachorra fica querendo pegar a minha mamadeira Eu vou perder você, cachorrinha Sai daqui Essa mamadeira é minha Eu vou ficar só observando o que essa vampirinha faz Vai que ela taca o terror nessa casa Acaba colocando fogo, sei lá A culpa vai ser minha Então eu vou ficar de olho nela Olha só Que instrumento legal É uma caneta E essa caneta não está fazendo eu chorar Eu quero desenhar Que nem uma artista Agora eu não sou mais uma bebê chorona Eu sou uma bebê arteira Artista Eu vou fazer vários morceguinhos Como é que faz um morcego? Eu não sei fazer morcego Ai, o meu morcego é rosa Mas não ficou tão bonito quanto eu queria Como é que faz morcego? Ai, bebês não sabem fazer morcego e desenhar bonito Mas eu posso pintar a casa inteira Então eu vou ficar feliz mesmo assim Eu posso fazer uma flor O quê? Não acredito Essa bebê chorona está desenhando a parede da casa E ela está desenhando vários morcegos Oh, Draculaura Eu não estou aguentando mais você Você vai ficar de castigo Sua bebê chorona Apaga isso Apaga isso Agora isso aqui não vai apagar nunca Você vai ver só Você vai ficar de castigo A Wendy e o Gabriel vão me matar E a culpa nem foi minha E afinal você colocou morcegos aqui Você é fã do Batman por acaso Eu não estou entendendo nada Você está falando Gugudadá toda hora Não, Coringa É porque eu gosto de morcegos Que o meu pai é o Dracula E ele gosta de morcegos também Por isso que eu estou desenhando vários morceguinhos Para de falar, Gugudadá, Gugudadá toda hora De novo, essa bebê chorona só sabe chorar Eu já sei Eu tive uma grande ideia O que vocês acham de eu dar uma boneca Para a Draculaura talvez ela brinque Já que ela é uma bebê chorona Toma, Draculaura Essa é sua bebê Agora cuide bem dela, tá bom? Gugudadá, Gugudadá, Gugudadá 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 Draculaura, não, não, não Dá essa bebê aqui Você não serve para ter bebê Se você acha que todos são humanos Para você ficar dando-nos mordida Como vampira Você vai ficar de castigo Vamos, vem Vem, Draculaura Está de castigo Castigo Vai ficar de castigo por muito tempo Eu vou te colocar lá para fora Na rua Ai, Gugudadá Ai, Gugudadá Olha só uma escada Se o meu pai é o Dracula E virar um morcego Com certeza eu vou virar um morcego também Eu só preciso pegar um pouco de distância E lá vou eu Coringa Você vai virar um minuto Irmão em um morcego Não, Draculaura Não Faz isso Ai, Gugudadá Está doando muito Essa menina achou que era um morcego E está tentando pular da escada Eu não aguento mais isso Draculaura Vai para o sofá Vai, deita lá E dorme Até você virar normal de novo Eu não aguento mais Ah, Gugudadá Gugudadá Ah, ah, ah Coringa Você tinha que me ajudar Eu sou uma bebê chorão E você não está cuidando nada de mim E agora tudo de mim está doendo Gugudadá Draculaura Vai agora para o sofá Eu vou ter que limpar aquilo Antes que o Gabriel e a Wendy venham Vai, vai para o sofá Ah, ela não consegue ir mesmo para o sofá Porque ela é uma bebê chorona Eu tinha esquecido disso Mas agora eu vou ter que tirar Essas asneiras daqui Dessa parede Tem aqui um morcego Eu quase tirei ele já Mas ainda tenho que tirar o resto Pessoal, já vai deixando o like Para a Draculaura voltar ao normal Ah, a Wendy e o Gabriel Vão ver isso e eles vão me ajudar Então já deixa o seu like E comenta aqui embaixo Agora, tchau Draculaura Ah, Gugudadá Coringa, por favor Você precisa me ajudar Pessoal, se vocês querem que eu volte a ser a Draculaura normal Sem ser uma bebê chorão Deixa muito like aí embaixo Tchau Wendy, deu muito trabalho limpar aquela parede A Draculaura realmente virou um bebê chorão Isso culpa tudo do Coringa É verdade, Gabriel Teu maior trabalhão Eu não sei se eu estou gostando da Draculaura aqui Será que o pessoal lá de casa está gostando dela? Se vocês estão gostando Não se esquece de deixar aqui nos comentários Para a gente saber Pessoal, a Draculaura Ela é muito bonita Ela é muito legal É verdade Ela é muito meiga e fofa A gente vai arrumar um jeito de conhecer a Draculaura Eu e a Wendy, né Wendy? Sim, eu estou tão ansiosa para ver ela pessoalmente Porque até agora a gente só sabe as coisas que a Arlequina e o Coringa contam para a gente Então, se vocês querem que nós conhecemos a Draculaura Deixa o seu like e comenta aqui embaixo Eu e a Wendy vamos ver todos os comentários E aqui está o nosso canal de games Entra lá e se inscreve no canal Porque tem muitos vídeos legais de jogos O plano já está completamente feito Primeiro, a gente vai pegar a poção mágica Depois, a gente vai colocar ela inteira na mamadeira E aí, nós vamos dar para o Drácula E ele vai finalmente virar um bebê chorão E depois disso, a Draculaura vai estar livre Eu fico muito feliz em poder finalmente soltar a Draculaura, Gabriel Uau, Wendy, eu estou muito feliz que a gente fez um plano muito bom Para livrar a Draculaura das mãos do Drácula Se vocês gostaram do plano, já vai deixando o like e se inscreve no canal Para vocês verem o que vai acontecer Gabriel, olha só Aqui está a mamadeira com a poção mágica E parece até sangue Então vai ser facinho enganar o Drácula Você misturou com suco de morango Boa ideia Agora a gente tem que deixar lá fora E chamar pelo Drácula Para ele beber e virar um bebê chorão É verdade Vamos chamar o Drácula agora Bem rápido A gente tem que chamar ele e se esconder Se não, vai que ele pega e prende a gente antes de beber a poção e virar um bebê chorão Aliás, eu já enganei ele uma vez Pode ser que ele não queira beber isso aqui de novo Wendy, qual que é o melhor lugar para colocar a mamadeira e enganar o Drácula? Eu acho que podia ficar com a gente, você não acha? Não, a gente tem que achar um lugar e fugir Ah, bem pensado Então vamos deixar bem aqui, no meio do caminho O que você acha? Boa ideia Agora é a hora de chamar o Drácula, né? Sim Um, dois, três e... Drácula! Pronto Agora a gente tem que fugir Vai, entra para casa Rápido Ai, Gabriel, finalmente a gente está aqui dentro Vamos nos esconder Não é melhor fechar a porta? Ai, bem pensado Eu não tinha pensado nisso Duela Ai, a Duela quis ficar lá fora, Gabriel Agora vem, o que você acha da gente se esconder aqui atrás do sofá? Ai, atrás do sofá? Eu não quero ficar mais Pode ficar você Eu vou ficar escondida bem aqui atrás da cadeira Ah não, da cadeira ele vai te ver Não, ele não vai me ver Ele jamais conseguiria me ver aqui atrás Pronto, eu vou me esconder aqui com você Daqui a gente vai ver o Drácula se transformando em um bebê chorão Ai, Gabriel, e depois disso a gente vai finalmente conseguir salvar a Dráculaura Que está presa há tanto tempo, pobrezinha Assim que ele se transformar em um bebê chorão A gente entra em ação e salva a Dráculaura Mas por enquanto, vai, se esconde aí Ai, eu estou escondida Uh, vem a Dráculaura Fecha essa porta Venha Agora, você vai me ajudar a ver o que a Wendy e o Gabriel querem Papai, e essa mamadeira que estava ali fora? Boa ideia Enquanto você vai procurar pela Wendy e o Gabriel Eu irei beber esta mamadeira de sangue Vá, vá, Dráculaura Agora Mas papai, você nem sabe o que é que tem aí dentro Parar de me desobedecer Ah, esses filhos de hoje em dia não obedecem Por isso que você fica presa Tá bom, papai Eu vou procurar por eles então Agora eu vou beber Oh, meu Não O que que está acontecendo comigo? Oh, não Dráculaura Minha filha Vem aqui me salvar Eu não estou conseguindo andar O que? O papai está chorando Igualzinho um bebê Eu nunca vi ele chorando assim em toda a minha vida Papai, o que aconteceu com você? Então foi a mamadeira Foi esse sangue que estava aí dentro Que te transformou em um bebezinho Oh, não Eu não estou entendendo nada do que você está falando Wendy, olha lá que engraçado que o Drácula está Você acha melhor a gente já ir salvar a Dráculaura Ou ficar rindo dele aqui? Ele está muito engraçado Mas eu acho melhor a gente já ir salvar a Dráculaura, Gabriel Ah, não Vamos ficar aqui mais um pouco Daqui a pouco a gente salva ela Eu acho que ela vai conseguir escapar até sozinha É mesmo Dráculaura Eu não sei o que aconteceu comigo Você terá que cuidar de mim Você não está me entendendo Ah, não Parece que eu viverei um bebê chorão Papai Eu não estou entendendo nada do que você está falando Ai, ainda é um bebê mal criado Eu não vou ficar te cuidando Eu já sei o que eu vou fazer com você Vou te deixar preso Igual você fez comigo Agora eu vou fazer a mesma coisa que você fez comigo Vem, que eu vou te prender dentro do banheiro Pode ficar aí chorando Que eu vou ir fazer as minhas coisas Agora que finalmente eu estou livre de você Papai, eu não estou com dó nenhuma de você Porque você mereceu virar um bebezinho E ficar sem poder fazer as coisas Agora fica aí Tchau, bebezinho Ai, cuidado com a sua mão Para de me atrapalhar Deixa eu fechar a porta Vou aproveitar que o meu pai Drácula está preso E que a poção deve durar pouco tempo para fugir Finalmente, eu estou livre O que? Como ele apareceu ali? Ele estava preso dentro do banheiro E apareceu aqui mais rápido do que eu Papai, como você conseguiu aparecer aqui? Ai, esse bebê está com fome Eu preciso cuidar dele A Dráculaura Ela lá me prendeu no banheiro Isto é inadmissível Quando eu voltar ao normal A Dráculaura estará frita Ela ficará presa em um lugar muito, muito fundo Não posso que ninguém irá encontrar ela Papai, eu já falei Para de chorar Eu estou cuidando de você agora Você quer que eu pegue alguns brinquedos? Eu não sei muito bem o que tem de brinquedo aqui na casa doente do Gabriel Mas eu posso procurar para você Tá bom, papai Eu vou ver o que tem de brinquedo aqui E vou pegar um brinquedo bem legal para você Fica tranquilo Olha só, eu já achei Tem uma boneca bem aqui Eu acho que esse vai ser o único brinquedo que oente do Gabriel tem de legal Então, toma, papai Você gostou do seu brinquedo? Espera Onde é que você está indo? O papai fugiu de mim tão rápido E agora eu não estou conseguindo encontrar ele Espera Ele está bem ali no cantinho escondido Parece que ele está dando vários beijinhos naquela boneca Eu vou chegar mais perto para ver como é que ele está brincando Papai, o que você está fazendo brincando aí atrás bem escondidinho? Você está brincando de dar beijinhos na boneca? Papai, eu não acredito que você perdeu ela Agora ela pode virar uma boneca vampiro, papai Que coisa feia Não era para você ter feito isso com essa boneca Draculaura, eu voltei ao normal Agora você vai ver só Você irá ficar presa nos fundos dos esgotos Vamos para casa agora Vamos, Draculaura Não, papai, por favor Eu estava cuidando de você ainda por cima Eu não quero ir embora com você, papai Vai logo Por favor, papai Isto deve ter sido ideia da Wendy e do Gabriel de novo Eles falharam Vai, anda logo Não, não vou entender Wendy, não acredito O Drácula virou ele normal de novo Ai, essa não Então a gente não conseguiu salvar a Draculaura, Gabriel Nós deveríamos ter ido salvar ela Enquanto ele era um bebê chorão Pessoal, o nosso plano deu errado E o pior, eu usei toda a nossa poção Para transformar ele num bebê chorão Pessoal, comentem ideias aqui Para a gente conseguir salvar a Draculaura Do pai malvado dela É isso aí Se vocês querem muito que a gente consiga salvar a Draculaura Não se esquece de deixar o like E se inscrever no canal Tchau Até o próximo vídeo Tchau